Olá meu povo lindo do Torexpress, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate canal. Para quem não me conhece, eu sou Martina Gluchakov e estou aqui hoje para trazer uma super mensagem aqui da espiritualidade. Hoje a energia aqui está muito forte, vocês nem tem noção aqui, eu estou suando bicas, vocês sabem o que é isso, suar bicas. E falar assim, Martina, mas o calor está retado mesmo aí em todo lugar aí do país e aqui eu estou com ar-condicionado, tudo assim, né? Mas eu estou suando assim e é porque quando eu estou irradiada assim, a egrégora fica muito forte e hoje é espíritos ancestrais aqui comigo. Chegou falta de ar, então algumas vezes eu vou parecer que estou cansada, mas não é, tá gente? Então a minha voz também vai falhar um pouquinho. Mas bora lá, né gente? Hoje aqui nós vamos ter recado através de dois montinhos, o primeiro rosa vermelho, o segundo a pena vermelha. São espíritos ancestrais aí querendo falar com muitos de vocês. Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e fique até o final do montinho que você escolheu. Depois não diga que eu não avisei, depois não diga que eu não avisei, porque até aviso de riscos aí, ou de vida, ou de morte, chame como quiser, vai ter aqui. Porque a energia, como eu falo, está muito, 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 muito forte. Meus contatos estão aqui no site que está na sua tela, taroexpress.com.br. Contato para consulta particular de cartas, mapa, numerológico, cabalístico. E também para mesa radiônica do Arcanjo Miguel, Arcanjo Metatron. E você pode me encontrar. Se você quiser fazer algum curso meu, também você pode entrar ou no taroexpress ou no taroexpress.com, que é a nossa plataforma de cursos. Agora, quem precisar de descontinho nos cursos, aí eu vou deixar um WhatsApp para você pedir o seu desconto. Lembrando que o curso de Baralho Cigano eu dou de graça. Quem se inscrever hoje, agora, no curso do Baralho da Vovó Cigana e o e-book de Feitiços, de Simpatias, 21 Maneiras de Reconquistar Seu Amor. Mas se inscreva agora e, além de eu te ensinar a você a ganhar dinheiro, a fazer atendimentos, tanto presenciais quanto online, né? Você aparecendo ou não por vários meios aí, eu te dou esses dois brindes. Quem precisar de desconto, você pode pedir pelo WhatsApp. Aí, nesse número que está aqui na sua tela, tá? Convido agora todo mundo a tomar posse da luz divina. Mentalize a luz divina aí na sua vida. Mentalize fortemente para o quê? Para tirar os pontos de trevas aí da sua vida, que pode estar atrapalhando, para desatar os nós aí. Então, mentalize. Eu tomo posse da luz divina. Eu tomo posse da abundância infinita na minha vida. Eu tomo posse da abundância financeira. Eu tomo posse da cura, cura e libertação, porque hoje a luz divina vai transformar a minha vida. Hoje, algumas pessoas aqui estão precisando ler o Salmo 30 por três vezes e estão precisando ler Provérbios 5, quinto. Provérbios 5, também, hoje, leia por cinco vezes. Estão precisando ler Provérbios 5, tá? Então, por favor, algumas pessoas, se você vai sentir no seu coração que eu estou falando com você, faça isso. Você vai ver a luz fazendo a indiferença aí na sua vida. Então, bora aqui, bora, meu povo lindo, bora trabalhar. Agora aqui que eu já falei demais. Gente do céu, estou suando aqui que você não tem noção aqui. Se eu pudesse mostrar aqui meus poros pela... Vamos aqui. Gratidão a todos aqui, pelas inscrições, pelo like. Compartilhem esse vídeo. Isso aqui, gratidão. Gratidão. Vamos ver aqui o que a espiritualidade quer falar com alguns de vocês. Essa leitura não vai servir para todo mundo. Essa leitura é atemporal. Ela não é meramente intuitiva. Ela é assistida por guias e mentores espirituais. Você vai pegar apenas o que for para você. O que não for, você vai liberar para outra pessoa que também está assistindo. Então, é que nem... Eu gosto de falar assim que é que nem um bolo. Eu vou repartir esse bolo em vários pedaços. Pode ser que um pedacinho seja para você ou pode ser que mais pedaços sejam para você. Alguns aqui estão fazendo julgamentos alheios. A espiritualidade fala assim. Poxa, se você não gosta que julguem você, para de julgar as pessoas. Dê uma oportunidade. O benefício da dúvida, ele é vantajoso para todo mundo. Então, tem uma situação aí na vida sua que não cabe o seu julgamento. Ok? Então, a espiritualidade já chegou assim, dando uma lapada aí em muitos aqui que estão assistindo. Mas é para o seu próprio benefício. Porque tudo tem uma repercussão. Então, para quem não tem uma repercussão negativa na sua vida, a espiritualidade está falando assim. Para com isso, olha aqui. Aproveite sua vida, aproveite o bom. Tudo que está de bom aí. Não foque no negativo. E também não aproveite para execrar ninguém, não. Para meter o pau em ninguém, não. Para vociferar. Não. E não faça julgamentos. Não conjecture as coisas, as situações. Ah, porque isso aconteceu. Ah, se ela fez isso, é porque já estava com o outro. É porque não sei o que, não sei o que. Para com isso. Foque no que é bom, no que é positivo. O que pode vir de positivo para você, para a sua família. Né? Aqui, ó. Seja justo. Essa carta aqui, mais do que tudo, mais do que equilíbrio, é justiça. Procure ser justo, ser justa. E muitas vezes a gente é justo, justa, ficando calado, calada, quando a gente não tem certeza das coisas aí. Ok? Então, aproveite a sua vida para fazer acontecer as coisas positivas. Para fazer acontecer as coisas positivas aqui. E se abra, se abra aqui para o que a vida tem de bom para te dar. Olha, tem muita coisa boa para chegar aí para você. Esteja aberto, aberto. Não comece a dizer não, não, não. Estou vendo pessoas aqui que estão começando, ó. Covid chegando, não. Né? Coisas... Às vezes você não gosta de alguém, aquela pessoa ali está de boa ali, querendo proporcionar algo positivo para você, mas você está cri-cri ali, fala não. Então, chega de falar não, é para falar sim, se abra o que é bom, o que é positivo. Essa é uma mensagem muito importante para muita gente aqui. Se abra as coisas boas, não julgue, não fale. Lembre que Deus deu para a gente dois olhos, dois ouvidos, uma boca só. Tá? Ó, aproveite o melhor. Aproveite o melhor. E também não tome as dores de ninguém, não. Este aqui é um recado também muito importante. Tem gente aqui tomando as dores dos outros aqui. Estou falando aqui, não tome as dores de ninguém, não. É o quê? Tomando as dores por quê? Oxe, está dor já? Hum, ai, ai. Bora aqui. Vamos ver aqui o que é que eu tenho para falar para alguns. Não vai servir para todos. O que eu for falando, você vai pegando. Servir para você, vai ficando. O que não for, você vai esperando a sua vez, né? Já está inscrito no nosso canal? Se não estiver, já se inscreve logo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é que eu tenho aqui? Vamos ver aqui. O que é que eu tenho é... Bom, algumas informações bem importantes, mas no fundo do março eu tenho a carta do sol. E a informação aqui é que dias melhores virão, em primeiro lugar, tá? Aqui fala, meu bem, enterra o passado. Tem um passado aqui que precisa ser enterrado. Vocês estão cultivando um passado, ó. Vocês vão regam todo dia, uma porcaria de um passado aí. E esse passado, ele precisa ser enterrado. E vocês ficam cultivando, às vezes, uma memória. Pra quê? Pra que essas outras memórias? Tá cultivando aqui uma mágoa, um ressentimento, um sentimento de vingança. Uma conexão com alguém, se alguém nunca mais vai voltar, não vai fazer parte, não vai ser parceria romântica com você. Não vai, já tá em outro caminho, com outra pessoa. Precisa enterrar. Fecha esse capítulo, abre outro aqui na sua vida. Aqui também, fala aqui que alguns aqui estão precisando se blindar. Se blindar contra mal-olhado, contra feitiçaria. Tá precisando de uma blindagem aqui. Porque está com o corpo aberto. E o que que às vezes faz isso, Martim? Na forma pensamento. Nossos próprios pensamentos abrem a gente pra esse tipo de coisa. Que nem um queijo suíço. Porque quando a gente tá forte na fé, todo dia eu tomo posse da luz divina. A gente vai se fortalecendo nas orações. E tomar banho de folha. A gente vai se fortalecendo nos salmos. Como eu vou orientando vocês. O que que acontece? Pode fazer a macumba que for, pode a inveja que for. Bate e volta, velho. Mas aí, o pensamento de você é negativo. E é com mágoa, com rancor. E tá presa passada, e não sei o que, pererê. Aqui, ó, tudo vai pegando. Então, tá pedindo aqui pra fortalecer. E fortalece como? É tomando banho, fazendo mesa radiônica. E é com energia de reiki. Transformando sua energia. E é você fazendo trabalho lá no centro de Umbanda Candomblé. No cardecismo. Também, não quero não, Martina. Eu quero frequentar minha igreja. Vai frequente. Você precisa transformar aqui seu campo energético. Pra ir, ó. Radimentando aí, esses buracos aí. Que tão dando espaço pra isso, tá? Outras informações aqui que eu tenho. Eu tô pedindo pra mandar. Rapaz, esse negócio aqui, o calor tá retado. Que mais aqui? O que é que eu tenho pra lhe entregar? Os espíritos ancestrais aqui estão dizendo que alguns aqui estão sofrendo a traição já há algum tempo. Alguns até sabem, outros não. E essa questão dessa traição aqui, não tô falando só traição conjugal, não. Traição mesmo, às vezes é traição dentro da própria família, no trabalho. Uma traição mesmo que você tá sentindo. Você sente, porque a gente só sente quando há sentimento envolvido, né? Então, aqui já vai se resolver isso aqui, né? Isso aqui já vai se resolver. Isso não precisa doer mais pra você, porque já vai, aguarde, já vai aqui se resolver. Aqui também tem energias próximas a você, de pessoas... Parece que é como se você estivesse atraindo gente mentirosa, safada e gente falsa. Olha aqui. É como se você estivesse atraindo isso. Mas aqui o que eu tô vendo é que você já vai por novos caminhos. A sua vida vai tomar um novo rumo e você vai se afastar dessas pessoas. Então, quando você perceber que o destino, a vida, a espiritualidade, for lhe empurrando pra um outro lado, não reclame não. Às vezes a gente troca de trabalho, troca de setor. A gente, às vezes, acaba sendo forçado a trocar de bairro, trocar de casa. Não reclame não, agradeça. É o próprio destino aqui, tirando você da presença dessas pessoas aqui, que só fazem, ó, fazer você tomar naquele lugar. Só falando assim, entendeu? É tirando essa energia negativa aqui de você, tá? Tô vendo aqui que você agora vai colher, ó. Essa aqui, essa foi, essa aqui é de colheita, não é de corte. Você vai colher... Algo muito porreta aí na vida de vocês. É interessante aqui. Eu tô vendo vocês fazendo novas amizades com pessoas de coração tão puro, pessoas espiritualizadas. Talvez alguns aqui comecem a frequentar algum tipo de religião, onde você vai perceber assim, pô caralho, existe gente assim, é? Eu tava acostumada, acostumada com pessoas tão horríveis. Com pessoas e achava que isso era normal. Então, você vai ver que existe gente tão pura e você vai ver. Isso é como se fosse um merecimento pra você, você poder estar junto dessas pessoas e conviver com pessoas desse tipo. Não é nem um santo, nem uma santa não, porque santidade aqui não existe. A gente busca santidade, mas santidade não existe. É uma eterna busca, tá? Mas são pessoas que têm uma pureza da alma, não são sacanas, não são vistas. Como alguns aqui estão acostumados a lidar. Também aqui, a espiritualidade fala aqui, se acalme o bebê, acalme o seu coração, você não está vendo agora, não consegue enxergar. Mas está chegando aqui pra você algo muito bom. Quem está com problemas psicológicos aqui, saiba que seus problemas, seus buracos emocionais vão melhorar. Seus problemas vão melhorar, sim. A sua instabilidade emocional vai melhorar. Tudo é uma questão de tempo e de aceitação. Você precisa aceitar que está com problema, que precisa aceitar ajuda. E pega na mão de alguém, quem quer te ajudar, e você vai conseguir aqui, ó, realmente ficar bem. Porque dias melhores virão. E o sol veio aqui pra dizer aí pra muitos aqui, né? Fui comigo aqui, já deixa o like. Não acabei aqui esse montinho, não. Não acabei, fui comigo. Os espíritos aqui estão querendo falar ainda. Parece que o que vai falar agora talvez seja o mais importante aqui, que eu tô com este baralho aqui. É um baralho muito forte. Isso aqui. Olha só. A destra de Deus, a mão direita de Deus. Agora vai lhe ajudar. Tá? E aqui diz que a mão direita de Deus é a mão justa. Né? Mão justa aqui. E você vai ver que... Alguns já estão percebendo, mas tem um anjo guardião aí com você. Eu falei no início do vídeo que essa leitura ia ser importante porque ia avisar até sobre riscos de vida ou de morte. E é verdade. Aqui está esta informação. Alguns de vocês estão... Tem um anjo guardião aí com vocês. É como se fosse um reforço. Todo mundo tem um anjo guardião. Mas tem um reforço aí. Muitos de vocês. Porque precisou desse reforço aqui. Porque alguns estão com uma... Com uma sensibilidade para pequenos acidentes, tá? Então aqui é como se eu estivesse vendo aqui ele com esse escudo. Esse escudo aqui é... É um escudo de proteção, de super proteção para você. Um escudo de luz para lhe proteger. Uma super proteção que você está aí. Alguns já estão percebendo, sentindo que algo poderia acontecer com você de muito grave. Não aconteceu. Pode até ter acontecido com outra pessoa. Mas com você não. Pode ter caído uma marquise em cima de 10. Você estava junto, mas com você não aconteceu nada. É por isso que eu estou falando. Com você não vai acontecer. Porque tem uma proteção extra aqui com muitos de vocês. Tá? Para esse caso aqui que eu estou falando. Aqui tem um movimento muito grande de ir e vir. Aqui o seis de ouros mostra o vai e volta, o vai e vem. E aqui eu tenho o oito de paus e eu tenho o seis de espadas. Alguns de vocês podem sair de um lugar e voltar. Como assim, Martina? Você pode sair de um trabalho e voltar para o trabalho. Sair de casa e voltar para casa. Pode ser se retar. Tipo, sair se retar. Ou ser demitido e voltar. Sabe? Sair de uma festa e acabar retornando. Eu estou vendo esse movimento aqui. De ir e vir. É um movimento repentino aqui de saída. Mas você retornando aqui. E o retorno é o melhor para você. Tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho um casal real aqui de rainha e reis de ouros. Muitos aqui, muitos aqui de vocês vão encontrar a sua cara à metade. Aí, a pessoa que vai encaixar. Você já viu o yin yang? Já, né? Independente de orientação sexual. Estou falando da pessoa em si. A sua cara à metade. A pessoa que lhe completa. Lhe complementa aqui. Você vai lutar por esta pessoa. Inclusive, se você não tinha essa coragem. Você agora vai ter esta coragem de lutar por esta pessoa. Se você já conhece. Agora, você vai tomar esta decisão. E se você não conhece. A partir do momento que você conhecer. Você vai tomar uma atitude. Que você vai falar assim. Eu não vivo mais sem essa pessoa. Porque essa pessoa é a pessoa da minha vida. Porque é como se fosse uma... Você vai sentir a energia. Sabe? É como quando você sente a energia. Você não quer mais ficar sem a energia. Né? Dessa pessoa aqui na sua vida. Tá? Vamos aqui. E aqui mostra que vocês... Alguns aqui vão ganhar uma força mental. Vocês vão conseguir. Aqui é vocês conseguindo. Sem lamentação. É cura de lamentos. Para se libertar. Aqui é um 10 de espada. De algo que você se prende. De algo que você está pegado. Então, aqui... Tem uma... Tem uma vitória aqui. Tá? Tem uma cura aqui. Uma cura mental. Porque você consegue se libertar. De algo. Principalmente na sua mente. Que ele te fazia preso. Presa. A algo ou alguém. Então, você não se prende mais. Porque a sua mente é que estava lhe prendendo. Não existia prisão nenhuma. A nenhuma situação. Você consegue se libertar. Dessa pessoa. Ou dessa situação. Ok? Então, é isso. A gente termina aqui. Este montinho. Conta com o seu like. Qualquer coisa. Você marca seu mapa. Aí. Numerológica balístico. Né? Não deixe de marcar, não. Eu que faço a alteração de sua assinatura. E seu nome social. Entra aí. E procura saber mais. Agora a gente vai... Ver... As... As previsões para quem... Escolheu ir a peninha vermelha. Então, agora a gente vai ver... A gente vai ver... Quem... Escolheu a peninha vermelha. Gratidão. Se inscreva no canal. Não deixe para se inscrever depois. Veja aí você que já está inscrito há algum tempo. Isso aqui. A carta. Isso aqui. Gratidão. Vamos aqui com os espíritos. Os ancestrais querem falar para muitos de vocês. Espiritualidade ancestral. Ou marcar a sua consulta. Entre no site. E querendo... Se inscrever nos cursos. Também entre no site. Mas quem precisar de desconto. Você pode pedir pelo WhatsApp. Tá? O WhatsApp é esse aí que está. Na sua tela. Você pode pedir tanto para o curso de Baralho Cigano. Quanto para o curso de... 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 De Mêsar de Onis. Do Arcanjo Miguel. Então, bora lá. E falar sobre as coisas que você tem prazer em fazer. Você não precisa fazer embaixo do chuveiro, não. Você não precisa fazer só para você fechado no quarto. Você precisa mostrar seu brilho. Né? Se você adora fazer seu crochê. Se você tem algum potencial, algum dom. Você está precisando mostrar para as pessoas. Você está precisando fazer florescer seu dom. Né? Você não precisa ter medo. Inclusive da... Da crítica alheia. A sua autocrítica que te aniquila. Tenha fé, meu bem. Tenha fé. Fé principalmente em você. Porque... Eu acho que você não tem fé em você. Então, a espiritualidade aqui está dizendo que tem algo que você faz muito bom. Que pode lhe transformar numa pica das galáxias. E você sabe disso, mas... Você, de alguma forma, você se auto-sabota na medida que você se auto... Você auto-se julga, auto-se execra, auto-se executa. Não espera nem alguém te criticar. Criticar vão te criticar. De qualquer jeito. Antes mesmo de te aplaudir. Qualquer trabalho vão te criticar. O meu trabalho eu sou criticada. Seja aqui, como oraculista, lá. Na advocacia. Qualquer uma. Não... Não... Acho que não. Então, não faça isso, não. Pega seu dom. O que você faz de melhor. Fique para si, não. Mostre para o mundo. Vai, Martina. Eu vou mostrar como. Abra um canal no YouTube. Vai mostrar o que você sabe fazer. Vai cozinhar. Vá, meu amor. Eu não sei o que é, mas é aqui que você precisa... Gloricei através do que te dá prazer fazer. E tenha fé em si próprio. Tá? Você precisa fortalecer essa fé em si mesmo. Esse é um recado. É uma recado importante aqui. Para alguns, não é para todo mundo. Mas para quem for, pegue esse recado. Pode transformar a sua vida. E sua vida está precisando ser transformada. Vamos aqui. E se não é para você, mas você está sentindo. Você sentiu o que? Para alguém, seu marido, mulher, filho, filha. Seu irmão, irmã, pai, irmã, mãe. Compartilhe esse vídeo. Fala assim, ó, Martina, eu quero falar com você no minuto tal. Compartilhe. Vamos aqui. Eu já abro aqui com a carta da chave. Uma carta muito importante. Isso aqui. Vamos ver a carta de fundo. A carta dos caminhos. Olha, a espiritualidade está dizendo aqui que a vida dá para a gente o livre-arbítrio. De ficar parado, de tomar decisões, de decidir tomar o caminho certo, o caminho errado, decidir se mostrar, decidir se esconder. Porque aqui fala, tomou uma atitude, está na hora, né? Não sei que atitude é essa, mas está dizendo aqui. Vamos lá. Aqui também a espiritualidade, os espíritos ancestrais, tem alguns aqui com o coração despedaçado, aniquilado, costurado, recosturado. Mas aqui tem uma cura emocional chegando para a sua vida. Tem um renascimento aí para você. Sabe quando o seu coração é como se você ganhasse um coração novo, um transplante. Vai ser transplantado. Coração novo. Eu acho que eu estou falando metaforicamente. Aquelas suas dores todas, aborrecimentos, dores, lágrimas, cicatrizes da alma. É como se vai acontecer algo aí para você, na sua vida, que é como se fosse apagar tudo isso. Poxa, Martina, não. Vai ser difícil apagar. Se acalme. Não é como se fosse deixar de existir. É como se você não fosse mais olhar para aquilo dando importância. Como se algo maior tivesse importância agora para você. Sabe? Vai ser algo muito lindo, maravilhoso. E seu coração vai pulsar, vibrar, uma energia muito bonita. É uma cura chegando para as suas emoções. Aqui tem um parente seu. Pode ser filhos, irmãos, pai e mãe. Ou amigo. Se amigo for, é um amigo muito íntimo. Amiga. Está passando por um problema. Um problema que pode ser de vício. Um problema que tanto a pessoa sofre quanto faz outras pessoas ao lado sofrerem. Está chegando uma oportunidade. Não é que está chegando a solução. Está chegando uma oportunidade para essa pessoa se endireitar na vida. Tá? E eu acredito que essa pessoa, ela vai pegar essa oportunidade. E por que apareceu aqui? Porque você é um fator importante nesse processo. Nessa oportunidade. Está chegando um documento aí para você. Um documento que vai mudar a sua vida. Esse documento pode ter uma informação também. Esse documento pode ser um e-mail, pode. Pode ser um WhatsApp, pode. Se for atitude de informação. Mas para muita gente é um documento mesmo. Pode ser do INSS, pode ser de um órgão, pode ser da justiça. Esse documento vai mudar a sua vida. Vai te levar para um outro caminho. Para uns vai ser positivo, para outros vai ser negativo. Pode ser até uma ordem de despejo. Então, é um documento negativo, se for ordem de despejo. Mas se for um documento chegando assim, dizendo, olha, a sua solicitação de crédito para a compra da sua casa própria foi aprovada, é um documento positivo. Então, para cada um de vocês, vai ter uma conotação diferente, mas eu lhe digo aqui. Esse documento chega e vai... A sua vida, ela vai ter um modo com o texto. Sabe? Nada será com o nomes, a partir desse documento. Então, eu tenho duas cartas de movimento aqui. A partir dessa correspondência ou desta informação que chega até você. Mas o interessante é que eu não vejo negatividade para você. Muito pelo contrário. Mas eu vejo novos caminhos. Percebe? Não vejo negatividade. Agora, o que eu estou vendo aqui, que alguns já estão percebendo aqui, ou vão perceber, um espírito de luz de alguém que já foi morar com Deus e está perto de você. Talvez seja porque o seu aniversário está perto ou o aniversário da pessoa, que seria o aniversário nessa encarnação da pessoa. Então, você vai perceber, tá? Essa pessoa já foi morar com Deus. Mas ela está aqui, na terceira dimensão, talvez por prazo determinado, com autorização, tá? Eu estou vendo aqui, com autorização. Ou porque seria o aniversário dela, ou porque está perto do seu aniversário, tá? Aqui também tem uma colheita aqui para você. Tem uma fase muito próspera, positiva aqui para você. Mas é uma questão de mérito. Você vai merecer que algo muito bom chegue aí para você. Tá? E vai vir de uma hora para outra, sem você esperar esse algo bom. Mas é como se fosse a espiritualidade assim. A lei da causa é feito. Se você fez coisas boas, você vai receber coisas boas. Então, saiba que tem algo muito que vai reconfortar a sua alma. Como se fosse curar a sua alma. Ok? Agora, também você vai ter um desgaste aqui com uma pessoa que você julga ser seu amigo, sua amiga, mas não é amigo da onça. Ela vai revelar um segredo seu. Vai replicar um segredo aí que você contou a essa pessoa e ela vai sair espalhando para todo mundo. Então, você vai ter um desgaste retado com esta pessoa, tá? E, muito provavelmente, para você se afastar dela, né? Porque não serve para ser seu amigo e ser sua amiga. Na verdade, então é isso. Então, são essas informações aqui que a espiritualidade pede para passar você. mas fica comigo. Porque agora eu vou pegar o baralho, né? Aquele baralho importante. Parou dos anjos. Esse aqui, eu preciso passar algumas informações muito, mas muito importante para vocês. Fica comigo aqui. Com licença aqui, gente. Aqui, a espiritualidade está pedindo para você se afastar de uma mulher que ela tem dinheiro, tá? Ela tem dinheiro, mas ela é uma pessoa que, se ela puder lascar com você, ela pode... Se ela puder estrepar com você, ela vai estrepar com você. Ela pode usar você de bode expiatório, inclusive. Ela está, de alguma forma, ela está usando você. Se isso não for para você, pode ser para alguém que está ao seu redor, pode ser para essa pessoa, ou pode não ser para você essa mensagem. Então, fica comigo, eu posso falar alguma coisa que seja para você também, tá? Cuidado com o cebó de expiatório. Aqui diz que tem algo aí que você está esperando e não tome nenhuma atitude precipitada em querer desistir, porque está certo de ser seu, tá? Você está aguardando por algo, algo chegar, então não desista, não. Porque, às vezes, estão esperando que você desista aqui de algo, de alguém que tomou uma atitude precipitada, não. O que é seu, é seu, já está por vir, tá? Pode ser em relação a dinheiro, amor, trabalho, mas só que você está impaciente. Tem algo aqui que tem uma impaciência aqui, o ar de pausa aqui mostra que você pode vir a se precipitar. Então, não tome nenhuma atitude precipitada, aguarde só mais um pouco, o sete de ouros aqui mostra aqui, aguarde só mais um pouquinho, porque já vi. Metatron aqui, gratidão, e uma mudança repentina aqui na vida de alguns. Essa mudança, ela vai ser maravilhosa. Talvez você não consiga enxergar como maravilhosa, mas ela vai ser maravilhosa sim. Ela vai curar seus lamentos, seu choro, tá? Ela vai curar suas angústias, tá? Metatron, quando chega, ele chega chegando. Então, é por isso que a roda da fortuna é a roda do destino em alguns casos. Então, faz aquela bagunça, mas é que é pra dar um jeito na vida de muita gente. E aqui, eu vejo uma renovação das suas emoções. Uma renovação, vejo pureza nas suas emoções agora. Tá? Acabou o choro. Sol, que lindo sol. Rainha de copas. Conflitos internos em relação à vida amorosa. Esses conflitos terminam. Na medida em que a sua vida nova lhe trará um conforto emocional em novos amores ou um novo amor. Ou estar mais bem preparado, mais bem preparada para amar. Ser amada, ser amado. Sem ter que se humilhar, ser humilhado, ser humilhada. Sem ter que aceitar, se submeter, se invasir os emocionais. Então, aqui, saiba que tem uma vida nova em relação à vida amorosa de muitos aqui. E se prepare. Muito em breve aqui tem uma comemoração repentina aqui. Repentina, é como sabe quando um cometa passa. De repente, pronto. Um cometa vai passar na sua vida. De repente, aqui, o cavaleiro de espadas mostra-se. De repente, aqui, mais um três de copas que mostra você comemorando. Tá? Então, saiba que isso aqui está para acontecer na sua vida. Está mostrando que realmente tem algo na vitória aqui. Que você pode achar que uma vitória é uma comunicação. Caralho! Então, eu falei que uma comunicação ia chegar. Que eu não sabia se era boa, se era ruim. Então, eu lhe digo. 80 a 20. Para a grande maioria, é 80 positivo. 20 pode ser negativo. Mas, sabe aquele negativo que se converte em positivo? O mundo aqui. É sucesso, gente. É sucesso, é sucesso e é sucesso. Você pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Que tem uma grande mudança aí na vida de vocês. E eu realmente, eu não me engano não. Tá? Gratidão a todos vocês. Não deixe de se inscrever aqui no Recado Cigano. Vai lá, tem recado todo dia aí para você, para a sua família. Tá? Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.